No meu último vídeo de cronobiologia, aprendemos que o mesmo número de calorias no café da manhã engorda significativamente menos do que o mesmo número de calorias na janta. Mas quem come apenas uma refeição por dia? Que tal apenas deslocar a distribuição diária de calorias para mais cedo? Pesquisadores israelenses randomizaram mulheres com excesso de peso e obesas em um dos dois grupos isocalóricos, ou seja, os dois grupos ingeriram a mesma quantidade de calorias. Um grupo tinha um café da manhã de 700 calorias, um almoço de 500 calorias e uma janta de 200 calorias. E o outro grupo tinha o oposto, 200 de café da manhã, 500 de almoço e 700 de janta. Como todas elas estavam comendo a mesma quantidade de calorias no total, o grupo que comia mais de manhã deveria ter perdido a mesma quantidade de peso que o grupo que comia mais à noite, certo? Mas não. As que comiam mais de manhã perderam mais que o dobro do peso, além de diminuir cerca de 5 centímetros a mais da cintura. Ao final de 12 semanas de estudo, o grupo que comia mais de manhã perdeu 5 quilos a mais, 8,5 quilos perdidos, comparados com 3,5 quilos, apesar de comerem o mesmo número de calorias. Esse é o poder da cronobiologia, o poder do nosso ritmo circadiano. 700, 500, 200 são 50% das calorias no café da manhã, 36% das calorias no almoço e apenas 14% das calorias na janta. Isso é meio difícil de memorizar, que tal 20% na janta, ou seja, 50, 30, 20, em vez de 20, 30, 50. Novamente, o grupo com o café da manhã maior teve um aumento dramático da perda de peso, cerca de 4 quilos de diferença em apenas 8 semanas, sem diferenças significativas na ingestão total de calorias ou na atividade física entre os dois grupos. Em vez de 80% mais calorias no café da manhã e almoço, que tal 70% comparado com 55? Donas de casa, entre aspas, com excesso de peso, foram randomizadas para comer 70% das calorias no café da manhã, lanche matinal e almoço, deixando 30% para o lanche da tarde e janta, ou uma divisão mais balanceada de 55% até o almoço. Em ambos os casos, apenas uma minoria das calorias foi consumida na janta. Importa-se 55% das calorias é ingerida até a hora do almoço em comparação com 70? Sim, uma perda de peso e de medidas significativamente maior no padrão alimentar, que tendeu ainda mais para amanhã. Histórias sobre alimentos e nutrição estão nos noticiários quase todos os dias, mas a informação às vezes pode ser confusa e contraditória. Mensagens claras deveriam ser propostas para alcançar o maior número de pessoas, concluem os pesquisadores. E um comunicado claro que os médicos deveriam dar é se você quer perder peso, coma mais de manhã do que à noite. Mesmo apenas dizendo para as pessoas comerem a maior refeição no almoço ao invés da janta, pode ajudar. Mesmo com o consumo de calorias comparáveis, os participantes no programa de perda de peso randomizados para fazerem a maior refeição no almoço foram melhores do que os que faziam a maior refeição na janta. O provérbio, coma o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um pobre, evidentemente tem outra variante. Coma o café da manhã sozinho, compartilhe o almoço com um amigo e dê a janta ao seu inimigo. Eu não iria tão longe, mas parece haver um benefício metabólico em comer a maioria das calorias do dia na parte da manhã. No entanto, a evidência não é completamente consistente. Uma revisão de estudos de padrões alimentares questionou o papel de que a redução alimentar de noite facilita a perda de peso. Citando este estudo que mostrou que o grupo que comia mais de noite foi melhor que o grupo que comia mais de manhã. Talvez seja porque o grupo da manhã recebia de café da manhã, chocolate, biscoitos, bolo, sorvete, mousse de chocolate e rosquinhas. Então, a cronobiologia pode ser vencida pela metodologia da comida não saudável. Em geral, o que comemos ainda é mais importante do que quando. Cronometragem calórica pode ser usada para acelerar a perda de peso, mas não substitui uma alimentação saudável. Quando ele diz que houve um tempo para cada propósito sob o céu, o Eclesiastes provavelmente não estava falando sobre rosquinhas.